Fala, meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react desta vez com o canal Okabe, né? Que eu já tinha trazido aqui, tô gostando bastante desse canal, um canal já incrível, assim. E trazendo o rap dos usuários de Sangue, Stem, Alokad, Muzan e Ridan, né? Eu acho que deve ter alguns outros, né? O RT Fit, Gabriza, olha só o Gabriza, posição WB no beat, espero que vocês gostem. O link vai estar aí na descrição e bora pro vídeo. Quero ver se vai aparecer um anime aqui que é focado em encontrar lá o... usar o poder do Sangue, né? Que é Dead Man World and Land, Dead Man World and Land, acho muito fome esse anime. Tem alguns, né, de Bokonohiru também que utiliza Sangue e tal. Tem! E não corte para te paralisar, esse falso ideal que corrói. É o que um dia eu vou exterminar, com individualidade. Eu vou ingerir seu sangue, você não vai conseguir se mexer, esses heróis infames. Quando eu te corta seu sangue eu vou ver, onde se encontra o meu poder. Eu quero anseio pelo mar, faço tudo em prol de um ritual. É uma gostar do seu sangue, esse eu vim aqui. Qualquer sofrer é dar tudo eu te atingir. Me corte de novo, mas eu não morro. Eu quero sua alma e vem borrar o escutar, o nome rirão. Você é meu sacrifício. Amém! Alô! Alô! Eu sou Décula! Décula! Alô! 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 Eu não sei o que é o inglês. A gente ainda não percebeu, ao ver a cor escala de brilhar, o seu sangue agora é meu. Eu sou aquele que não tem forma, vou falar em ter compaixão, se ousar me evitar, sorrateiro quando não cobra, todos os que eu te ver vou, as mulheres, todo o que eu te ver vou. Eu sou um sangue, eles só querem o meu sangue, te matarei se for inferior. Então seu moleque irritando, se levanta a voz pra mim, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu tentei fugir, marcas do meu passado só me enfraquecem, é por nós e não por mim, todo o seu lado nada me impede, de lutar até o fim. O sangue sempre foi minha mãe orar, mas mesmo que eu morra aqui, eu ainda vou levar sua roupa. Eu passo a minha praia, graças a minha eventualidade me satisfaz. Eu faço o sangue joando, é minha vontade. Quando sua aparência é parte do tipo sanguíneo. Mas você sangra melhor, eu me sinto. Eu ouço tudo isso porque eu acho divertido. Eu te amo, eu sou toda rima. E ela é apaixonada com o meu sangue, o que você pode fazer. Roupeira que na melina, nada pode me conter. Quando o meu sangue derramar, vermelho como lugar. Eu vou te subjulgar quando o seu sangue escorrer. Controle sanguíneo na palma da mão, não sei se você ainda não percebeu. Ao ver a cor escalaxia brilhar, o teu sangue agora é meu. Contra a minha vontade não passar de um ato inútil. O tempo parado esse é meu mundo. Saora o dor, manifestação da alma. Minha vontade até o tempo, pô. Ô caro, você não entendeu, mas o sangue da sua família vai ser meu. Quando o diodo se está no meu caminho, sua fita voa pra cá. Entenda que o óbvio sou eu. Tati. Hum, a Tati toca. Eu vi toda a minha família morta. Transformação. Seu giro, juro, me trazei de volta. E a minha fome, eu posso ser um homem. Mas minha alma ainda é uma. Utilizando meu sangue. Utilizando meu sangue. Eu posso deixar qualquer coisa. Não me deixa ficar brilhante. Sim. Certo. Aqui, ele chega. Mas,xual금… Não é bom, hein. quando o seu sangue correr, controle sanguíneo na palma da mão, não sei se você ainda não percebeu, ao ver a cor escala de brilhar, quando o seu sangue agora é meu. Okabe, agora o Okabe, WB, ah não, só tava mostrando o canal acho, WB no beat, Misaki na edição eu acho, cara, que incrível velho, sério, tipo, eu tava esperando muito do personagem de Deadman World of the End, porque eu gostei esse anime, é bem curto, né, e é um anime que eu acho muito legal, sério, se vocês ainda não assistem a série, isso é muito da hora, como é que eles explicam toda a questão do poder do sangue e tudo, e eu não tinha visto, né, porque eu sempre sou sério quando eu mostro o nome assim na frente da pessoa que tá cantando, eu não vejo direito, então eu vou até repetir aqui pra ver os que fizeram e quem fizeram a voz, o Ani Heavy fez o Muzan, que mandou muito, a Dia fez a Mirai, Koreyama, Flash Beats fez o Alokai, o Flash Beats ficou top, o Hauki fez, o Hauki fez o Dio, o Ishida fez o Ganta e o Ganache, que o Ishida é do Ganta, ele é o do Deadman World of the End, já que o anime é tão curto que eu gravei o nome de todos, eu teria que assistir umas duas ou três vezes pra lembrar, mas a Mendes fez a Toga, né, muito legal também, aqui, o Marquinhos fez o Hidan, o Hidan, o Hidan é um vilão que a gente gosta, né, de ver ele lutando assim, tipo, pô, tá, ele matou, né, ele matou um personagem querido, mas fazia o quê? O Anati fez a Nizuko, né, o Okabe, o Stain e o Taka, o Taka, não mostra aqui quem ele cantou, mas cara, muito insuficiente, parabéns aí, o Okabe, mandou muito bem, tipo, eu não tava esperando até que tivesse vários, tantos personagens assim, né, eu achei que até ia ter menos, mas cada personagem, porque o RT, né, essa equipe aí, que o pessoal se junta pra fazer esses apps, elaborado aí com vários personagens, cada um fazendo uma voz, cara, eu acho sempre incrível, eu sempre olho e falo, nossa, isso aqui é lindo quando a gente vê umas coisas, e eu curti bastante, parabéns aí, e vocês, o que vocês acharam? Deixa nos comentários se apareceu o anime que vocês queriam, ou se não apareceu, né, se tivesse, seria interessante ter aparecido, beleza? E muito obrigado a todo mundo que viu, o link vai estar aí na descrição, vão lá, vou ficando por aqui, até a próxima e falou!